Olá, nessa sequência de vídeos, falaremos um pouco da importância da Santa Missa e como se preparar bem para participar do sacrifício eucarístico. Preparar-se bem para a Santa Missa requer de nós três passos. O primeiro passo é o exame de consciência dos nossos pecados. Nós vamos trazer em nossa consciência todas aquelas nossas faltas, os nossos erros, tudo aquilo que nós fizemos que não foi do agrado do Senhor. O primeiro passo é fazer um exame de consciência dos nossos pecados. O segundo passo é fazer memória dos motivos para louvar a Deus. Quais são os motivos que você tem para louvar a Deus e agradecer a Deus? Esse é o segundo ponto da preparação para a Santa Missa. O terceiro ponto é fazer os pedidos e intenções. Por quais motivos você quer rezar a sua Eucaristia? Você quer pedir pela saúde, pela vida, pela alma de alguém? Então tudo isso você deve trazer ao seu coração antes de começar a Santa Missa. Ou seja, essa preparação pode ser feita em casa. Ao dizer, hoje eu vou à Santa Missa, nesse momento você já deve começar a sua preparação pessoal. Assim, fazendo esses três pontos, você será capaz de participar de forma frutuosa da celebração eucarística. Dando sequência aos nossos vídeos, após essa preparação bem feita, feita em casa, antes de chegar à igreja, você está pronto para participar da Santa Missa. Chegando assim no templo, você deve se assentar, procurar o seu lugar e desligar o seu celular e se preparar para falar com Deus. É importante que nós façamos isso. Depois, um momento importante nos ritos iniciais é o momento do ato penitencial. Este momento do ato penitencial é o momento ideal para você entregar aqueles pecados, aquela revisão, aquele exame de consciência que previamente você fez. E aí, quando o padre convidar a toda a Assembleia a pedir perdão a Deus, você pode fazer a seguinte oração em silêncio. Senhor, eu entrego todos os meus pecados, todos os pecados que eu trouxe no meu exame de consciência. Eu quero te entregar agora, neste momento. Aí sim, você concluiu o primeiro passo importante para participar e bem da Santa Missa. O exame de consciência dos nossos pecados. E eles são entregues no momento do ato penitencial. Então, neste momento, é o momento ideal para se pedir perdão a Deus por todas as faltas já pensadas, já refletidas por você durante a sua preparação. Após o ato penitencial, nós cantamos o hino do glória. O padre convida toda a Assembleia a entoar o hino do glória. Todos nós, juntos, entoamos o hino do glória. Nós glorificamos a Deus, nós suplicamos a Deus, dizemos da sua grandeza, da sua majestade. Esse é o momento de louvar. Então, é muito importante que nós, todos juntos, conheçamos as músicas. E assim nós cantamos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Essa oração, ou este hino, ele se encontra em nosso folheto. Nós podemos acompanhar durante o canto o hino de louvor, o hino do glória. É uma parte muito importante da celebração. Após o hino do glória, a oração, que nós chamamos de oração coleta, que é quando o padre diz, oremos. Nesse momento, o padre convida todos nós a apresentarmos os pedidos. Nós sabemos que, neste momento, é um tempo muito curto para apresentar todos os nossos pedidos. Por isso, é tão importante nós fazermos a nossa preparação antes de começar a Santa Missa. Então, ao dizer, oremos, nós vamos dizer, nós vamos rezar, Senhor, eu te entrego todos os meus pedidos que eu já trouxe em meu coração, que eu já preparei. Esses são os meus pedidos. Assim, o padre, nesta oração, passará como que recolhendo todos os nossos pedidos, e assim elevando eles a Deus, apresentando todos os nossos pedidos e as nossas súplicas a Deus. Esse é o momento ideal para se fazer pedidos, no momento da celebração. Não esqueça, esse momento é muito importante. É o momento em que você vai apresentar os seus pedidos. Por isso, ressalto, é importante a preparação. É importante já estar com esses pedidos prontos no seu coração. Porque nós temos muitas coisas para pedir a Deus. E esse é o momento ideal. Em sequência aos nossos vídeos, vamos falar agora do momento do ofertório, da liturgia eucarística. No momento do ofertório, é o momento em que você vai entregar tudo aquilo que você trouxe em seu coração. E aí, retomo àquilo que dizíamos no primeiro vídeo. Aquela preparação de três passos. Os motivos que você tem para louvar a Deus, aquilo que você traz para ofertar a Deus, aquilo que você já preparou, que está no seu coração, você vai entregar a Deus nesse momento. Esse momento do ofertório é o momento ideal para você ofertar a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Agradecer a Deus por todos os dons que Ele dá, os dons que são distribuídos em nossa vida. Esse é o momento ideal para entregarmos a Deus a nossa vida, fazer o nosso ofertório. É tão importante também prestarmos bastante atenção, cantarmos as músicas de ofertório, participar através do canto, é muito importante. A nossa participação também acontece através do canto. E no momento do ofertório, nós devemos todos juntos cantar, elevando a Deus o nosso coração, entregando a Deus a nossa vida, fazendo a Deus o nosso ofertório. Ainda dentro da liturgia eucarística, nós temos o momento ápice da celebração, que é o momento da consagração do pão e do vinho. Nesse momento, o nosso olhar deve se voltar ao altar, deve se voltar à consagração. É o momento ápice em que o Espírito Santo de Deus desce sobre as oferendas e é consagrado. O pão se torna carne e o vinho se torna sangue de Jesus. Portanto, o nosso olhar deve se voltar ao Senhor. A nossa participação nesse momento se dá por meio da contemplação. Eu vou contemplar o momento, contemplar o ápice da celebração, que é a consagração. Nós devemos participar de forma frutuosa da Santa Missa. Quando nós participamos, quando nós vivemos de forma concreta esses momentos, nós experimentamos a presença de Jesus na Eucaristia. Nós vivemos, nós presenciamos o sacrifício eucarístico de Jesus. É o ápice da nossa celebração, é o ápice da nossa fé. Jesus se faz pão ali naquele momento. Portanto, é um momento importante para a nossa vida. Nós não devemos participar de forma desatenta ou achar que esse momento é um momento de distração. É preciso ter foco, é preciso ficar atento no que Jesus irá falar a nós. Jesus que está ali sendo consagrado no pão do vinho. No momento da comunhão eucarística, no momento que você recebe Jesus, esse é um momento de profunda adoração. E aí é que está um dos nossos principais erros ou principais falhas. No momento que nós recebemos a Eucaristia, muitos de nós, ou nós mesmos, nós fazemos pedidos, nós pensamos em outras coisas e não adoramos a Jesus. Esse momento da comunhão não é um momento de fazer pedidos. É um momento de adoração. Portanto, se você estiver bem preparado, você vai receber Jesus eucarístico e comungá-lo. Voltando para o seu lugar, você vai fazer a sua oração, vai adorar Jesus. Vai dizer que Jesus é o Senhor da sua vida, da sua história, que Ele é o pastor que te conduz. Esse momento é o momento de adorar, de falar com Deus, de adoração profunda. O Senhor da sua vida,